Vítor, há 30 anos que tem uma loja em Sanfins e agora decidiu em junho do ano passado abrir uma loja aqui em Oliveira das Mães. Porquê é que decidiu tomar essa decisão? Bom dia a todos os ouvintes. A decisão passou por em Oliveira das Mães não haver nenhuma casa do género e como a Maca ou Vítor em Santa Maria da Feira, mais propriamente em Sanfins, tinha bastantes clientes e continua a ter de Oliveira das Mães, entendemos por bem de ter uma casa que pudesse satisfazer todos os oliveirenses e o Conselho de Oliveira. O que é que os oliveirenses podem encontrar neste espaço? Este espaço é um espaço de materiais de construção, de grosso modo material cerâmico, sanitário, torneiras, banheiras, bases e resguardos, tudo para acabamentos de uma casa ou uma reforma. E pode encontrar produto desde o mais económico, mas até ao mais alto nível, porque temos marcas que representamos em que temos o produto de topo de gama também, que é muito procurado por arquitetos e por pessoas decoradoras, propriamente arquitetos, mas também pessoas que constroem uma vivenda hoje em dia, que pensam mais na qualidade do que propriamente em comprar um material barato, como se usava há uns anos atrás. Mas contudo temos material barato porque nem todas as pessoas propriamente podem também comprar produtos de topo de gama, portanto nós temos uma vasta gama para todos os preços. Nós projetamos a todos os clientes um orçamento que vá de encontro, ou logicamente à carteira, passa a palavra de cada um. Como é que está a correr até agora, há dois anos oliveirenses, à Maco Vitor? Até agora eu desejaria que estivesse melhor, mas contudo a empresa, como está sediada há pouco tempo ainda em Oliveira das Meios, estamos otimistas em relação aos oliveirenses e ao Conselho, e vamos esperar para a gente poder dar continuidade a esta casa, que foi praticamente um sonho que eu disse e que apostei e que disse a quem colabora comigo que ia funcionar e eu estou otimista que sim, que vá funcionar. Em relação ao atendimento ao cliente, o que é que os oliveirenses podem esperar deste espaço? O atendimento é personalizado, porque como lhe disse, tiramos, se precisarem que vá à casa das pessoas para dar ideias, nós também vamos, se precisarem que tire as medidas, nós também tiramos as medidas, damos o orçamento, não tem qualquer custo a imputar a esse serviço, depois o único custo que a gente pede é que possam comprar os orçamentos e que não deixem de nos consultar, se achar que algo poderá estar fora daquilo que pretendem, para a gente arranjar soluções, porque temos realmente todas as soluções que vão de encontro ao que a gente precisa. Quer deixar uma mensagem à população também, Vitor? Sim, deixo uma mensagem à população, porque a MACOVIT era muito conhecida por muitos oliveirenses em Santa Maria da Feira, e eu queria deixar um apelo aos oliveirenses e ao Conselho para visitarem esta loja, porque foi decorada com muito bom gosto, com muito carinho, e tem coisas de certeza absoluta que vão de encontro ao que os oliveirenses precisam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto